A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, com muita alegria, com a fé que vem do Senhor pela sua presença. Iniciamos esta segunda-feira com essa proposta, irmãos, de nós discorrermos em cima da excelente mensagem que o pastor Rick Clive trouxe pelo Espírito Santo, na ceia para nós. Esse contraste importantíssimo, essa reflexão essencial entre Caim e Abel. Amados, a psicologia cristã tem aí excelentes resultados, porque o cristão compreende que a palavra psicologia vem de psiquê-logos. Psiquê-alma, logos-conhecimento. É um estudo aprofundado sobre a alma. A psicologia cristã tem um avanço, porque ela tem espiritologia, que é a compreensão, a revelação do Espírito, da graça, para auxiliar a alma. O conhecimento da alma pela alma, dará resultados limitados, porque muitas das questões, traumas, limites que nós vemos na alma, tem a ver com a queda espiritual. E a Bíblia mostra logos como espírito, não como alma. A palavra logos em João 1.1 diz que no princípio era o logos, a palavra, o conhecimento. Diz que a palavra é a expressão exata, é a revelação do Pai. Portanto, a Bíblia mostra logos como espírito. Em João 6.63 diz que a palavra é espírito e vida, ou seja, o logos, Jesus. A palavra espiritual só pode ser compreendida no espírito, não apenas com investigação mental humana. Portanto, os limites do conhecimento da alma pela alma realmente não tratará a questão sem o auxílio, porque para isso veio o Espírito Santo, a graça, para nos ajudar na questão da queda. Em Romanos 8.7 diz que o homem, mesmo que ele queira, na sua condição humana, não consegue praticar a palavra, o logos. Só podemos mover o logos, a palavra, no espírito. A palavra dita no espírito é liberdade, onde está o espírito está a liberdade. Lá em Marcos 11.3.24 diz que se eu mover o logos, a palavra, no espírito, sem duvidar no meu coração, o que eu disser no espírito acontecerá na matéria. Isso é quântico. A palavra criou a matéria, a palavra é superior à matéria. Isso também diz respeito à alma do homem que foi danificada na queda. Portanto, ontem, enquanto o pastor Eclávio trouxe a reflexão entre Caim e Abel, de uma maneira excelente, maravilhosa, espiritual. Ele se preparou bastante, orou bastante para trazer essa palavra. Vemos que este contraste fala com todos nós. Aqui em Provérbios 30, versículo... Olha que coisa tremenda. Olha que coisa forte. Aqui em Provérbios 30, no versículo 12, diz que tem pessoas que são puras aos seus próprios olhos, mas que jamais foram lavadas da sua imundícia. Provérbios 30.12. E Jó, no versículo 14, versículo 4, diz que quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Então, a queda do homem produziu na alma estragos que o conhecimento da alma será bem limitado através da alma. Ou seja, a psicologia, que é o conhecimento da alma pela alma, trará investigações limitadas. Agora, a espiritologia, que é o conhecimento espiritual da alma, é todo tratado de Paulo, Pedro, João. A espiritologia vem auxiliar o psicólogo cristão. Hoje nós vemos o crescimento da depressão, síndrome do pânico, pessoas pensando em tirar suas vidas. Então, há um estresse, um mundo que está doente na alma. Mas a solução começa, então, no espírito. Por isso que Jesus morreu, ressuscitou. A solução para uma alma doente é ressuscitar o espírito que estava morto desde a queda, para que a graça venha auxílio de nossas fraquezas. A primeira coisa para a sua alma assarar é você receber o Senhor Jesus Cristo, do espírito que estava morto, será ressuscitado. Então, o Espírito Santo no seu espírito, 1 Coríntios 6, 17, diz que aquele que recebe o Espírito do Senhor se torna um com o Espírito do Senhor. Aí, com as armas do Espírito Santo, com a participação do Espírito Santo, você conseguirá sujeitar a sua carne. Por isso, você que nunca fez isso, faça isso. É de extraordinária importância. Diga, Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que a minha alma está doente, que sou um pecador, e que não consigo salvar a mim mesmo, que estou precisando da Tua presença, da Tua participação, do Teu perdão. Te recebo no meu coração como o meu único e suficiente Salvador. Entrego a Ti a minha vida, Espírito ao meu corpo, totalmente ao Senhor Jesus Cristo. E renuncio todos os pactos que fiz no passado por ignorância, e me entrego totalmente, completamente, ao Senhor Jesus Cristo, e o recebo como o meu único e suficiente Salvador. Fazendo essa oração de coração e meditando na Palavra diariamente com pessoas cheias do Espírito Santo, você verá como a espiritologia, o conhecimento espiritual da Palavra, que é Jesus, o conhecimento e a revelação espiritual da Palavra, te ajudará na sua alma, pensamentos, sentimentos e desejos, que tem te atormentado, te escravizado e te limitado. Quando a Bíblia diz que o primeiro servirá o segundo, que o mais velho servirá o mais novo, mostra que Caim só se sujeitará a Abel, veja que coisa tremenda, no Espírito. É como se Caim fosse a nossa carne, o primeiro é a nossa carne, que foi feito, depois o Espírito. Então, nós temos muito mais de Caim, nós nascemos totalmente Caim, 100% Caim. Nossa alma, ela era totalmente ligada à carne. Nós nascemos totalmente religiosos, como Caim. Jamais deixaremos de ser Caim, como o outro pastor Eclavo falou, sem Jesus. É Jesus que fará com que o Caim se sujeite, o primeiro se sujeite ao segundo, o mais velho sirva. Então, a alma vai servir o Espírito. Uma alma santificada, purificada, vai ser serva do Espírito. Por isso que David disse, porque estás abatido a minha alma. Então, é o Espírito falando com a alma. Vemos, então, que a religião, ela jamais vai gerar Abel. A religião, ela gera pecadores em sério. Vemos em Caim, como o pastor Eclavo falou ontem, naquela mensagem maravilhosa e ungida, que Caim tinha um relacionamento frio, interesseiro e religioso. Ele só via Deus por aquilo que Deus podia dar a ele. Já Abel tinha um relacionamento de amor, amizade, e buscava Deus pelo que ele é, e o adorava em espírito e verdade. Então, a diferença entre Abel e Caim, ela é crucial para que eu e você possamos ser salvos ou não. Assim como Isaú e Jacó, o espiritual, é perseguido pelo carnal. Você notou que quando você recebe Jesus, você entra em uma batalha espiritual maior do que antes? Só que agora você tem o conhecimento espiritual, a espiritologia, que é o Espírito Santo te ensinando a batalhar no Espírito, que antigamente o inimigo tinha a tua carne sujeita, estava valente, tinha tudo guardado, mas vindo outro mais valente. Começa agora uma batalha espiritual. Antigamente tudo estava vencido. Eu e você estávamos vencidos pelos demônios. Agora começou uma batalha espírito e carne. Aonde nós vamos ver que nesse conflito, a carne vai procurar dificultar ao máximo. É como se o Caim, que está em nossa carne, procurasse sempre estar na liderança da nossa alma. Ou seja, por causa da queda, é muito mais fácil se irritar do que perdoar. É muito mais fácil ficar magoado do que amar. É muito mais fácil ceder à impureza e dar desculpa do que renunciar. É muito mais fácil ser um idólatra, amar o dinheiro do que amar pessoas e fazer boas obras. Generosidade. Portanto, quando diz que o maior servirá ao menor, mostra que para que Caim saia de cena e entre em ação o Abel, somente a graça agora. Por isso que o pastor Riclave orou no final. Mostrando que essa transição, ela é possível através da graça em um relacionamento diário. Caim se contenta em momentos religiosos e algo feito de qualquer maneira. Servir a Deus de qualquer maneira, relaxadamente, a Bíblia diz maldito, aquele que serve a Deus relaxadamente, não produzirá nem contentamento em Caim, nem em Deus. Deus disse em Caim, se você mudar, você será aceito. Veja, mudar, meus irmãos, o homem quer ser aceito como ele nasceu na queda. A religião quer, capos de modícia, o melhor de Caim. Saúl ofereceu o melhor de Amalek. Portanto, Caim, ele quer sempre oferecer o melhor aos seus olhos. Caim é aquele que está desqualificado e precisa nascer de novo. Mas Caim, na sua religião, ele não quer renúncia, santificação e comunhão. Ele quer uma religião aonde ele serve a Deus segundo a sua mente caída. Por isso que ele não é aceito, porque o seu coração é maligno. Lá em Gênesis 6,5, diz que a mente do homem era continuamente maligna. Quando Caim procura um relacionamento com o Senhor, ele não entende o quanto a queda afetou aonde diz Amará o Senhor teu Deus de todo o coração, como o pastor Eclava falou ontem. Caim não cogita isto. Nunca, jamais. Para ele, Deus não merece tudo isso. Para Deus. Deus merece os requisitos ali de fiz isso, pronto. Fui no culto, pronto. É, já tem uma oferta, pronto. Caim se contenta em repetições. Lá em Hebreus 9,9, diz que a repetição religiosa não produz aperfeiçoamento no adorador. Então, a religião é repetitiva, é ritualística. Ela é um ritual, repetição, regras, sem vida. Caim é alguém que pensa que Deus é qualquer um e que ele pode servi-lo na carne. Muitas pessoas da geração de Caim, porque a religião toda humana, ela é a geração de Caim. Ela nunca, jamais, vai nascer de novo. Todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Caim jamais compreenderá a adoração de Abel, para ele é um exagero e não é necessário. Ah, eu sou evangélico, mas eu não preciso largar o mundanismo, a carnalidade, o pecado. Eu posso servir a Deus do meu jeito. Deus não aceita que nós sirvamos a Ele do nosso jeito. Por isso que não aceitou o fogo estranho dos filhos de Arão, não aceitou a oferta de Ananias e Safira. Porque não é do jeito da carne. O jeito de Caim é um jeito de qualquer jeito. É o jeito que o homem se tornou depois da queda. Para que nós possamos compreender que a espiritologia, ou seja, o conhecimento espiritual da graça, para chegarmos a sermos transformados, então nós poderemos ultrapassar Abel. Você sabe? O coração de Abel não tinha o Espírito Santo dentro dele. O Espírito vinha sobre alguns que aqui ou ali o buscavam, como Enoque, tal, Davi. Mas a nenhum deles foi dado o Espírito dentro, o novo nascimento. Todos, desde Adão até João 20, 21, onde Jesus soprou, nasceram mortos. No entanto, havia uma diferença entre Abel e Caim, que Abel ele buscava um relacionamento sincero com Deus. Por isso Deus o ajudou. Hoje nós podemos ultrapassar Abel. O Senhor disse, olha, que nenhum profeta foi maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista, ou seja, a noiva criste em nós pela sua glória até o mistério, uma aliança superior com superiores promessas, que a presença do Senhor pode gerar em nós uma adoração superior a de Abel cada vez mais. Há como progredir no Espírito, porque espiritualmente o homem estava morto. Agora, nós podemos de glória em glória crescer na graça e no conhecimento. Então, no Novo Testamento, nós podemos ir muito além do que nós vemos Davi, Abraão, nós podemos ultrapassar a Moisés e Enoque, mas eles foram dados como exemplo de pessoas que procuraram a Deus na sua dispensação e acharam a Deus. Não é maravilhoso que Deus se deixou achar por Abel? Porque ele era sincero. Assim como diz que a igreja começou para os gentios com Cornélio. Não foi com qualquer pessoa. Se você ler lá em Atos 10, Cornélio ele fazia constantes molas, orações e jejuns, ou seja, ele estava se dedicando sinceramente dentro da sua limitação humana e religiosa. Então, você está vendo que mesmo que dentro da religião de Cornélio havia uma sinceridade, uma busca. Por isso que Deus apareceu para Gideão enquanto todos escondiam Gideão malhava o trigo no lagar. Então, nós vemos que haviam pessoas inconformadas. Moisés estava inconformado de ver o povo sendo escravizado e queria defender a honra de Deus. Por isso tentou resolver as coisas na carne. Não deu certo. Mas ele era um inconformado. Davi era um inconformado também. Quando ele viu o gigante, ele falou esse gigante está afrontando o Deus vivo. não, eu vou defender a honra do Senhor. Elias era o inconformado, você veja, porque ele era alguém que dizia olha, esse baú é Deus, serviu, mas não seja amor numa religião que está misturada com o mundanismo. Hoje, Elias falaria exatamente isto. Foi o que passou e claro, perguntem. a geração de Caim hoje é 90% dos que estão na igreja, né irmãos? Para escapar da geração de Caim é preciso realmente muito esforço espiritual. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, a oração, o jejum, a excelência na meditação na palavra para sairmos da frequência de Caim, pessoal. Porque neste mundo, né, onde as pessoas estão sedentárias, com a sua mente paralisada na internet, é muito difícil sair da frequência de Caim para Abel. Muito raro mesmo, porque você vai ver que as pessoas vão dar o resto, como o pastor Eclavo falou ontem. Agora veja coisa tremenda, pessoal. Moisés era inconformado, Davi era inconformado, Elias era inconformado, Abraão não se conformou em ficar na sua terra de idolatria e foi aonde Deus o chamou. Vemos que Gideão era inconformado, todos os juízes. Paulo era uma pessoa completamente equivocada na sua mente. Ele era um religioso zeloso por Deus. Veja como Deus o salvou. A mente, a mente de Paulo, o Saulo, estava equivocada, mas o seu coração estava correto. Ele queria adorar a Deus. Ele era um judeu extremamente zeloso e dedicado, mais do que todos os outros, ele diz. Então, havia em Paulo uma inconformidade. Por isso que Deus apareceu para ele no estado de Damasco, porque ele estava fazendo a coisa errada, porque ele estava equivocado no seu ensino religioso. Mas o coração dele era de adorador. Por isso que ele se tornou o maior apóstolo e mais dedicado, porque ele já adorava a Deus. Você veja que há um, então, algo incomum aqui entre todos esses que andaram com Deus. Eles eram mais parecidos com Abel do que com Caim, embora limitados por causa da queda. Então, essa inconformidade é que vai fazer com que nós deixamos de ser Caim. Carnais para Abel espirituais. Veja. Romanos 12 diz que se nós não nos conformarmos, nós seremos transformados pela renovação da nossa mente. Essa transformação da mente, porque a mente está programada desde a queda. Quando Adão e Eva pecaram, o inimigo falou, se você conhecer o bem e o mal, você vai escolher o bem. Não, só Deus pode escolher o bem conhecendo o bem e o mal. O homem escolheu o mal. Ele se tornou escravo do mal. Agora, para sairmos dessa frequência do mal, que o homem está atolado, para escolher o bem, isto é raro. Ninguém tendo bebido o vinho novo, quer logo, diz, estou acostumado com o velho. Então, a Bíblia diz em Jeremias, pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou seja, pode alguém acostumado a ser de uma maneira, de repente, estar ambientado em outro? Não, por exemplo, eu nasci no Brasil, falo português, como comida brasileira. se eu for para a Hungria comer comida húngara e aprender o idioma húngaro, vai ser um processo de adaptação difícil e sofrido. É uma nova vida, uma nova linguagem, uma nova nação, um novo ritmo, uma nova alimentação. Entende? Então, a nova vida que o Senhor tem para nós é no Espírito, porque Deus busca adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. No entanto, durante muito tempo, eu odeio na carne. Agora, essa transição de carne e Espírito não será sem conflitos, porque o inimigo vai tentar, via carne, com dados inflamados, dificultar o máximo. Por isso que muitos novos convertidos se desviam. Muitos novos convertidos. Porque a batalha é tão intensa que a pessoa acaba cedendo, se culpando e se afastando. O que vemos é que nessa batalha espiritual, a grande maioria começa bem e desanima. desiste e desvia. Como o povo no deserto, tudo dançando lá diante do mar, mas de um milhão apenas Josué e Caleb perseveraram. Então, não estar conformado e perseverar fará com que nós saiamos da frequência gradativamente aos poucos de que estávamos na carne para o Espírito e sermos cada vez mais adoradores ao invés de religiosos. Quando Israel saiu do Egito, o Egito não saiu de Israel. Nós vemos que saída do Egito é a saída da carne para a alma. O deserto é as girarem em círculo na alma. E a entrada da terra prometida é a conquista no Espírito. Então, poderíamos comparar o Egito com a escravidão na carne, o deserto como a alma procurando ajudar-se a si mesmo para entrar na dimensão do Espírito e 99% não conseguiram morreram no deserto. Você está vendo? Então, a compreensão da graça os sabe insondáveis recursos da graça que vai fazer com que você não desanima. Quando Esdras e Nemeas quiseram reconstruir a cidade e os muros, os entulhos eram tanto que quase desanimaram. Quando você começa a jornada cristã, o inimigo vai procurar mostrar tantos seus defeitos, falhas, pecados, imperfeições, que os seus vícios, carnais, limites, ignorância parecerão tão grandes e insuperáveis que você vai dizer não tem jeito. Mas a Bíblia diz em Hebreus que Deus pode salvar a todos, que se acheguem a Ele continuando confiando em Cristo. Romanos 1,22 que Deus será misericordioso com aqueles que permanecem embaixo do sangue. O sangue de Jesus purificará nossas consciências. Portanto, tão importante quanto o Evangelho que mostre para nossa consciência áreas de confissão, por outro lado, o Espírito nos ajudará a não desanimarmos neste processo e não acharmos que a nossa alma é causa perdida, de que nós não temos jeito, de que nós estamos tanto tempo nesse ritmo que não tem como mudar. Poucas pessoas que quando começam a vida cristã creem eu posso mudar, eu sou inconformado, eu vou me transformar num adorador. No processo o inimigo tenta dificultar ao máximo e a pessoa acaba desanimando. Ela acaba desanimando, ela acaba desistindo e você pode ver isso irmãos na própria igreja, quantas pessoas que entram e que permanecem porque o inimigo ele é Espírito então ele vai procurar de todas as maneiras fazer com que a pessoa ou ela são três pontos aqui ou ela seja um hipócrita fingido um Caim conformado em ser um Caim que finge ser Abel os fariseus eram assim Jesus diz vocês são como sepulcros cal e caiados por fora parecem belos formosos mas podentos são cheios de imundícia então Jesus jamais quer que a gente mude o comportamento sem mudar a intenção tem que ser para a glória de Deus isso só no Espírito não existe boas obras na carne antes de recebermos Jesus as nossas boas obras eram como o pastor Cláudio falou para aplacar a consciência para tentar mostrar que éramos bons mas nunca foi para a glória de Deus Deus ama o que dá com alegria então as boas obras começam quando recebemos a Jesus aí tem galardão o que vemos é que Caim os fariseus eles amavam o pecado fingiam que amavam a Deus e estavam conformados o Senhor chamava de hipócrita então eles nem se convertiam e ainda atrapalhavam quem queria se converter era um impedimento a religião ela tem essa monstruosidade de fazer parecer que é evangélico e aí dá mal o testemunho e aí todo mundo diz olha como é que é os evangélicos tudo isso é um grande serviço a maior propaganda do inferno são crentes desconcertados porque o nosso testemunho ele difama o Senhor diz que o nome de Deus é blasfemado pelos crentes carnais que são a grande maioria as pessoas mais problemáticas na sociedade nos departamentos são os crentes desconcertados eles prestam um grande serviço para mostrar que o evangelho não transforma as pessoas então você vai ver que os fariseus eles amavam o pecado fingiam que amavam a Deus e então isto é realmente a forma como Caim procede se conformar com o pecado sem ser transformado quando Jesus veio para trazer o evangelho da transformação os fariseus ficaram furiosos com ele porque eles não queriam transformação eles queriam continuar o mundanismo o pecado e recebendo o dinheiro os benefícios de Deus exatamente como Caim Caim queria os benefícios de Deus sem a renúncia relacionamento santificação adoração nós vamos discorrer esse tema durante a semana vamos falar sobre essa transição e poucos estão dispostos eu espero que essa palavra caia em terra boa como a Valentina e a filha da nossa querida irmã Arlana e Teógenes falaram na vigília sobre os quatro tipos de solo sei que essa palavra irá alcançar alguém como o pastor Eclavo falou ontem não é todos que vai ser alcançados mas vai alcançar alguém que vai compreender que há de ter uma inconformidade para ser transformado não vos conformeis a grande maioria é conformado tá bom tá bom tá bom Caim pra ele tá bom mas pra Deus há toda uma comunhão diária para ficarmos novamente mais de semelhança e domínio eu quero orar por você e pedir que você continue comigo nessa série durante essa semana aonde vamos discorrer em cima desse tema maravilhoso e creio que você vai poder ter essa oportunidade nem todos vão aproveitar essa oportunidade e desejar ser Abel mas se uma ou outra pessoa ouvindo essa palavra quiser ser transformado num adorador em espírito e verdade já valeu a série já valeu a pregação ontem do pastor Eclavo porque o senhor diz esse que estou à porta e bato se alguém ouvir e abrir eu entrarei espero que essa palavra une a minha fé com a tua Mateus 18 18, 19, 5 e 2 ligar se está ligado e une a minha fé com a sua para que essa palavra venha despertar em você essa semana essa reflexão e esse desejo de ser um Abel adorador que tenha aprovação de Deus comunhão sincera com Deus que oferece a Deus com excelência comunhão diária e tudo que faz é com amor que busca a Deus pelo que Ele é não pelo que Ele pode dar ou fazer que realmente quer ter um relacionamento com Deus e não apenas uma religião distante fria e egoísta que Deus te abençoe e te guarde que essa semana seja uma semana diferente em nome do Senhor Jesus